Sim, eu não sei nem o que falar, lá tinha militares de esforço especiais do mundo inteiro, tinha da França, toda a Europa, tinha da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá, cara, o mundo inteiro estava lá, o mundo inteiro, militares de esforço especiais do mundo inteiro estavam lá. E simplesmente todo mundo, a informação que a gente tem, todo mundo morreu, eles conseguiram acabar com tudo, vocês não estão entendendo o que é um caça soltar o místico da gente, vocês não estão entendendo, acabou, acabou, a legião foi exterminada de uma vez só, graças a Deus que eu saí antes, graças a Deus.